Eu sei que você sabe Que no fundo e na verdade Ninguém quer se machucar Mas nesse meio tempo a vida Pode abrir uma ferida Que o tempo demora pra curar Trago pra você um abraço Um descanso pro cansaço Um amparo pra alma E trago junto essa conversa A gente senta e fala dessa Sem ter hora pra parar Eu sei que a vida Às vezes perde a cor E parece acabar Calma Que alegria Tem a cor de uma flor Que vai desabrochar E eu sei O mundo pede pressa E viver Às vezes aparenta ser Irreal Trago pra você uma dança Um ensaio, uma lembrança Alguém só pra te contar E o amor distrai a morte A gente nem sempre é forte Pra entender e aceitar Eu sei que a vida Eu sei que a vida Às vezes perde a cor E parece acabar Calma Que alegria Tem a cor de uma flor Que vai desabrochar E eu sei que o mundo pede pressa 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 As vezes aparenta ser Irreal E real Mas não tem яв